11 horas 21 minutos, nós já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo com o Agora, o programa da sua comunidade, lembrando que o nosso sinal também chega na região dos Solimões. Você que nos assiste em Tefé pelo canal 28, obrigado pela sua audiência, vamos trazer neste momento informações direto de Karauari. Você que está em Tefé vai ter informações sobre uma criança que acabou sendo atacada por uma onça na zona rural de Karauari, município que fica a 800 quilômetros da capital amazonense, uma situação bastante complicada. Sabe por quê, Marcelo Asmar? Porque era o momento em que a mãe chegava com a criança na casa de farinha, uma rotina. É o trabalho de rotina do ribeirinho, do pequeno agricultor ali na região do Juruá, que chegava na casa de farinha para iniciar as tarefas ali, descascar a mandioca, que fazia ali as tarefas de ralar a mandioca, preparar tudo, toda aquela massa para depois torrar. Quando de repente a mãe coloca a criança ali de lado para começar os serviços e percebe que o filho está sendo atacado por uma onça. Imagina a sensação de impotência e terror. Ero Amaral, impotência, terror e desespero. A mãe prontamente partiu para cima da onça, travou uma verdadeira batalha ali com a onça para tentar salvar a sua criança, para salvar o seu bebê. A criança já tinha dois meses, já devia andar ali pela casa de farinha. Claro que a mãe precisava deixar o filho ali em pézinho para poder fazer o serviço ali no local e acabou se deparando com essa situação. A onça acabou travando o dente dela na cabeça da criança, que teve o olho perfurado, infelizmente, a cabecinha machucada e o pescoço também. A mãe também acabou se machucando nessa tentativa de salvar o seu filho, mas a criança segue em estado gravíssimo internada. Ela já chegou em coma porque perdeu muito sangue na hora do ataque e já chegou em coma ao hospital. Amaral? Exatamente. Foi levada rapidamente, foi removida da zona rural de Carauari para o hospital regional de Carauari, onde segue internada. São ferimentos muito graves. Você aí de casa não imagina, mas a mandíbula da onça, ela é feita exatamente para perfurar o crânio. E foi isso que aconteceu. Infelizmente, essa criança, esse bebê, indefeso, teve uma perfuração ali de crânio e também na região do olho e do pescoço. Segue em estado grave, em coma, ali no hospital regional de Carauari. Só nos resta, portanto, torcer para a recuperação desse bebê que acabou aí sofrendo um ataque de um animal, de uma onça, enquanto a mãe se preparava para fazer farinha na zona rural de Carauari. Nós vamos em frente com o programa da comunidade. Você que se liga com a gente, obrigado pela audiência. Toda a Catau. Liga, participa, denuncia 3307-3951 e 3307-3952. Você ainda interage com a gente pelo nosso número do WhatsApp. São 11 horas e 24 minutinhos. Você, além de interagir com a gente pelo WhatsApp, você também pode participar conosco pelos nossos números 3307-3951 e 3307-3952. Gente, todas as vezes a gente está aqui falando de várias dicas e agora eu vou falar da dica da Íntimos. Olha só o recado. Papo Íntimos Tem coisa mais linda que cachorrinho? Eu sempre tive cachorro, mas agora que filmaram sozinha, fiquei na dúvida. Meus amigas queriam que eu comprasse um bulldog, mas eu não queria comprar um cachorro. Um dia, saindo da faculdade, vi um cachorrinho bem novinho me seguindo. Foi amor à primeira vista. O Brad Pitt foi a relata mais estiloso que eu já vi. Já conquistou a turma toda. Meu nome é Maria Clara, sou dona de um cachorrinho lindo e vivo minhas próprias regras. Íntimos. Viva as suas próprias regras. Muito bem. Por falar em Carauari, agora há pouco a gente falou nisso, né? Carauari, onça, selva. Nós vamos voltar a falar ao vivo com o nosso repórter comunidade, o Fred Rocha, que está no SESI, Clube do Trabalhador, e fala pra gente, traz detalhes pra gente sobre um seminário realizado pelo Exército Brasileiro, seminário de guerra na selva, seminário de instrução, operações do Exército na região de fronteira. Hoje pela manhã, o general Teófilo, comandante militar da Amazônia, fez uma palestra, é uma das mais impressionantes palestras que eu já acompanhei, que trata exatamente do trabalho do Exército na fronteira. E o Fred vai explicar pra gente como é que está funcionando essa feira e esse seminário. Fred, é com você? Pois é, Amaral Augusto, na verdade, esses equipamentos que estão sendo disponibilizados aqui pelas empresas têm o objetivo de fortalecer ainda mais o trabalho do Exército, da Marinha, da Força Aérea Brasileira. E agora nós vamos conhecer um pouco desses equipamentos, por isso que eu vou pedir aqui do repórter Franklin Moura me acompanhar. A gente sabe que a questão, por conta da região, uma região muito peculiar aqui na Amazônia, e a comunicação é uma grande dificuldade que o próprio Exército tem. Mas aí tem aqui um equipamento que quem vai já explicar pra gente aqui é o subtenente Paulo Ricardo, que é esse equipamento aqui, Amaral, onde a gente vai chegar aqui até ele, que possibilita até uma comunicação via texto, desde que haja dois equipamentos desses, um numa embarcação e um outro em outro lugar. Como eu disse, quem vai explicar pra gente é o subtenente Paulo Ricardo. Muito bom dia pra você. Explica pra gente rapidamente como é que funciona esse equipamento. Bom dia. Nós temos aqui o equipamento Falcon, equipamento importado norte-americano. Ele é utilizado pra fazer a comunicação das nossas embarcações. É um equipamento que funciona em HF e ele tem a possibilidade também de transmissão de dados. Ou seja, eu tenho um equipamento rádio Falcon 2, que se comunica com outro equipamento Falcon 2 a uma distância de centenas de quilômetros. E se tiver conectado a ele um notebook, um periférico, um computador, ele permite a transmissão de dados como se fosse via chat. De internet, no caso, né? É como se fosse uma internet privada, né? Porque ela é um equipamento militar, ele tem criptografia e não há possibilidade do civil acessar essa comunicação. Muito obrigado pelas suas informações. Além desses equipamentos, tem outros aqui que eu vou mostrar pra você, porque a gente sabe que também o Exército Brasileiro trabalha no meio da selva, ali na mata, de uma forma camuflada. Por isso, tem um outro equipamento aqui, que a gente vai chegar ali no finalzinho, que ele tem um diferencial. A gente sabe que essa questão da camuflagem já é uma coisa utilizada pelo Exército Brasileiro, mas, com o passar do tempo, eles vão tentando melhorar ainda mais essa situação e buscando roupas cada vez melhores pra o Exército utilizar. Quem vai explicar pra gente isso aqui, muito bom dia pra você, é o seu Vigílio da Veiga. Ô, seu Vigílio, o que que essa roupa tem diferencial das demais que já tem no mercado? Explica pra gente. Essa roupa, ela tem como diferencial a proteção do homem, além do visual, ele protege contra sensores de imaginamento térmico, de sensores termais. Ele aqui tem o traje, nós temos aqui no telefone um dispositivo, que é um sensor termal, que você adquire no mercado. E com esse sensor termal e um simples aplicativo, você transforma um iPhone num objeto, num binóculo, que permite você captar a silhueta térmica formada pela pessoa. Ou seja, somente com esse equipamento é possível identificar no meio da mata? Isso. A camuflagem normal, você muda, você mistura a imagem do camarada, do combatente, com o ambiente, né? Se você usa o sensor termal, você vê essa imagem misturada, mas, além disso, você vê o contorno térmico. Ele vai fazer... Ali no quadro, você pode ver bem... Na TV, a gente pode observar. Isso, na TV, pode observar. E o meu companheiro aqui, o Olof, ele vai mostrar no traje, ele vai colocar a mão dele, e nós temos aqui, através do celular, o aplicativo, onde você pode ver tranquilamente a mão dele, que não está protegida pelo traje, e a outra mão, na parte superior, que ele coloca por baixo do traje. Você não enxerga a mão. Verdade. Apesar de você ver a silhueta. Muito legal aí, olha, Mara Augusto, mais um equipamento, né? Como eu disse, a questão da camuflagem é algo já utilizado pelo Exército, mas o diferencial você pode observar por meio deste equipamento. Existem também outras coisas por aqui. Também tem seminário de 31 países que estão participando. Daqui a pouco, nós vamos voltar mais uma vez ao vivo, direto do Clube do Trabalhador, para trazer para você todas as informações deste seminário. Volto com você ao estúdio. Ed Rocha, direto do Clube do Trabalhador. É uma exposição, além, é claro, do seminário, tem aí uma exposição de empresas que trabalham especificamente para dar condições ao Exército, seja aqui do Brasil ou de outras nações, de desenvolverem as suas atividades. E é o que a gente vem mostrando aí. O Fred mostrou aquele equipamento ali, aquela roupa de camuflagem de um atirador de elite, por exemplo, que inibe qualquer tipo de leitura térmica. Ou seja, é uma novidade do mercado, uma novidade e tanto, né? Porque qualquer sensor térmico não dá conta de fazer a leitura de que ali tem um atirador, de que ali tem um sniper camuflado e simplesmente detonando o inimigo. Está aí, olha. Equipamentos de última geração, equipamentos de ponta, que são utilizados principalmente na comunicação. A gente não imagina, não é, Márcia Lasmar? Aqui no dia a dia, a gente com o nosso celular, a hora que quer fala com todo mundo. Só que na região de fronteira, 1.700 quilômetros de fronteira que a gente tem aqui, em cada um desses pontos existe um pilotão especial de fronteira. E esses pilotões, nesses pilotões principalmente, como é importante a questão da comunicação. Se comunicar é um desafio e tanto. E uma das coisas que estão sendo mostradas aí nesse seminário e nessa exposição são meios de comunicação via satélite eficientes para manter esses pilotões de fronteira em comunicação direta com o comando militar da Amazônia. Márcia Lasmar? Eu diria, Márcia, que é imprescindível. Você fala da importância, eu diria que é imprescindível. Mas nessa exposição, a gente vê aí uma série de meios e de equipamentos, né? Para trazer essa segurança para os soldados, né? Do exército, no caso, para esse comando todo que faz a nossa guarda de fronteira e faz outras atividades também. E quando a gente vê aí todos esses equipamentos eletrônicos, né? Meios de defesa, a gente lembra aí que tem muitas coisas que são exclusivas. E claro, só quem pode usar são as polícias, tanto da Força Armada quanto das nossas polícias. E eu aproveito aqui, assim, Sejo, para trazer para você que tem explosivo, que é de uso restrito da polícia, que está passeando por restaurante. E o que é pior, a pessoa não sabe identificar esse explosivo e acha que ele pode ficar aí passeando de um lado para o outro, de posse de proprietários de restaurante. É o caso, por exemplo, do explosivo que foi encontrado em um restaurante na Cidade Nova, na zona norte da capital. E para poder tirar a situação, tirar aquela situação, o grupamento Márcia teve que implodir, explodir ali aquele explosivo e teve que bloquear uma das principais avenidas daquela área da cidade que foi a Noel Núteos. E tudo isso por causa de um explosivo de uso restrito da polícia militar. É o que a gente vai ver agora. Coloca na tela. A área ficou interditada por mais de sete horas. Ainda era cedo quando os comerciantes foram orientados a não abrir as portas. Todo mundo fechou, o restaurante está todo fechado. A gente aqui também estamos todos fechados também. Estamos esperando eles liberarem aí para a gente começar a trabalhar direito. O explosivo estava neste restaurante na Avenida Noel Núteos, zona norte. Ele foi detonado dentro do local. O impacto foi tão forte que destruiu parte da parede. Segundo a polícia, o proprietário do restaurante informou que o artefato foi deixado em outro estabelecimento dele, também aqui na zona norte. Só depois de trazer a bomba para cá é que ele acionou a polícia. Ele falou que era um cidadão que ele não conhece, que estava com o rosto tampado e aparentemente criminoso. Houve um princípio de vias de fato entre ele e alguns dos seus funcionários, esse cidadão, e eles conseguiram evitar que esse artefato fosse utilizado. O explosivo era de uso militar. O caso vai ser investigado pelo 6º Distrito Integrado de Polícia. Uma história estranha. E eu digo estranha por quê? De acordo com o depoimento aqui da polícia que depois aí para a Laila Pereira, né, que conseguiu explicar a situação, olha só a história, como é que foi contada. O proprietário acabou desmanchando ali uma briga que foi instalada em um outro estabelecimento dele, em um outro restaurante. Essa pessoa que chegou com o rosto tampado, deixou esse explosivo lá, ele se deu o trabalho de pegar o explosivo, levar para o outro restaurante, só então foi que ele chamou a polícia. A polícia tem que investigar para saber realmente quais foram as reais, a real situação em que se deu essa deixada desse explosivo ali no outro restaurante, porque eu acho estranho. Eu acho que se você vê um artefato, alguma coisa que pode explodir, imediatamente tem que se chamar à polícia. Você não pode se arriscar e pegar o artefato, tirar de um lugar e removê-lo para outro, causando risco para você e para as pessoas que estão passando pelo seu caminho. Porque imagina essa situação, Amaral, o cara estava com uma granada na mão, se eu não me engano, era uma granada, uma granada na mão, e passeou pela cidade, saiu de um ponto ao outro, imagina ele trafegando pelas pessoas, entre as pessoas, com esse explosivo em mãos, e só resolveu chamar a polícia quando chegou no seu local de trabalho, no outro local de trabalho. Eu acho essa história muito estranha, e precisa ser esclarecida, Amaral. Sem dúvida alguma precisa ser esclarecida, e eu fico pensando, Márcia Lasmar, enquanto você falava aí, será que ele não comprou pelo Facebook? Porque nós já mostramos aqui anúncio de granada sendo vendida pelo Facebook por uma bagatela de 150 reais e rolando uma pechincha. Vem cá, baixinho, vem cá comigo, vem aqui. Enquanto a Márcia falava, eu fiquei imaginando aqui o seguinte, né? Eu chamei o baixinho, porque o baixinho é assim, meio ditinho, e aí dá pra eu fazer aqui uma coisa. Eu vou passear com a minha granada. Vem, baixinho, vou passear. Oh, meu Deus! Vou de um lado pra outro do estúdio aqui, Marcelo Lasmar, passear com a minha granada. Tem um delivery. O problema é o baixinho explodir. Se explodir, o que é que acontece? Vai dar muita bronca. Vai pra lá. É sério. Ilustrando o que a Márcia Lasmar estava falando, é isso, é praticamente isso. O sujeito compra uma granada pela internet, porque hoje tem até pelo Facebook, sai andando com ela de um ponto pro outro, de repente ele tá no restaurante, acontece uma coisa, ele deixa cair, arma o dispositivo aí. O jeito é mobilizar. O batalhão antibombas, e não é só isso. Imagine que toda essa área aqui teve que ser evacuada, o perímetro isolado, para que, portanto, o Marte, que é o grupamento de manuseio de artefatos explosivos da polícia militar, iniciasse a varredura do perímetro, estudasse que tipo de explosivo se tratava, e depois desarmasse. Mais um caso de bomba na capital. Aliás, tá na hora da polícia fazer uma investigação, e desarticular essas pessoas, que estão fazendo um verdadeiro esquema, e espalhando o perigo pela cidade. Espalhando o perigo, certamente, por toda a capital, vendendo inclusive granada pelo Facebook. Vamos em frente com o programa da comunidade, já já depois do intervalo, tem mais Destaque de Polícia. 11 horas 37 minutos, você vai acompanhar informações sobre o homem que foi morto na Zona Leste, executado com 13 tiros. As imagens são essas, e depois do intervalo, a gente conta essa história de mais uma pessoa que foi executada, e desta vez, na frente da própria família. A gente volta em instantes. Até já! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti